E quando é preciso trocar o forro do teto do carro? Eu levei o carro até uma loja para instalar a película de vidro e eu percebi que começou a soltar essa parte aqui da frente. Passaram a informação que era por conta de uma higienização mal feita, algo do tipo. Você sabe por que o teto do carro descola? Então como é que é a estrutura de um teto do carro? É uma placa de teto pré-moldada, né? Onde o tecido é colado nessa placa de teto. E aqui dá para perceber que essa espuma já passou do prazo dela, está apodrecendo, né? Isso mesmo, ela apodreceu, ela começou a esfarelar, né? Há vários tipos de forração. Um deles é formado por um sanduíche de espumas. Olha aí, o tecido é colado em uma espuma macia. E esse material mais fofinho é fixado em uma estrutura rígida. E é isso que tem no carro do Leonardo. E o que acontece? Não é que o teto descola. Essa espuma, ela esfarela, né? Então por isso que cede o tecido onde começa a cair. Há casos também que quando começa a descolar e a pessoa começa a dirigir o carro com os vidros abertos, é onde que solta o tecido por causa do vento. De repente pode acontecer até um acidente. Se o carro for importado, as espumas usadas seguem padrões de clima do local de produção do veículo. Quando o modelo chega, algumas sentem a mudança. Para os carros que são feitos na Europa, se usa normalmente uma espuma de poliéster. E na América do Sul, se usa uma espuma de poliéster. As duas têm uma diferença química na sua formulação. A de poliéster, usada na Europa, ela sofre mais com a umidade do ar. Se deteriorando e ficando como se fosse uma farinha. Já em modelos fabricados no Brasil, os fatores tropicais geram iniciativas interessantes. Para testar a durabilidade do forro do teto, o carro passa por um teste numa câmera climática durante 20 dias. E aqui, a temperatura alterna gradativamente. No frio, a temperatura chega a menos 20. No calor, a temperatura chega a 90 graus. Além de temperaturas extremas, o termômetro varia como se fosse o ciclo de um dia. Começa com uma noite gelada e aquece com o passar das horas. Outro teste, fazer o carro trepidar muito. O ideal é que o forro tenha uma vida útil bem longa. Mas o dono do carro tem que cuidar. Principalmente na hora da higienização. Pano úmido? Nem pensar. O ideal é utilizar um aparelho que retire toda a sujeira e não deixe a espuma úmida. Como é o caso do tornador. Ele solta, abre os poros do teto, solta a sujeira, tira o excesso com a esponja e depois vem com o pano e tira um pouco da umidade. É um produto que não vai agredir a cola do teto, evitando que ele descolhe. Agora, quando o teto fica úmido demais, o caso é grave. Vai de dois a três dias de trabalho na oficina. Tem que ser desmontado todos os acessórios do teto, né? É feita uma limpeza nele para tirar toda essa sujeira, toda essa espuma, né? Para depois aplicar um tecido novo. E os preços variam de acordo com o tamanho do problema e do carro. A troca no SUV compacto ficou em R$ 1.100,00, incluindo o tecido com espuma e a mão de obra. E aí, Léo? Curtiu? Gostei muito. Ficou melhor do que eu esperava. Agora tem aquelas recomendações, né? Cuidado na hora de higienizar, não passar pano úmido. Claro, agora é cuidado redobrado. Boa! Boa!